Salve família, também. Vamos aí, só falta o Magão, vambora. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa noite, Boras. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A brawl is early brewing. It's on. A brawl is early brewing. You're up. This match will get red hot. It's on. It's on. It's on. It's on. It's on. This match will get red hot. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos! Vamos lá! 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 Tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?